Música Mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de vocês por também estarem aqui comigo Sempre lembrando de agradecer essa turminha do bem que está sempre me auxiliando, me protegendo e me encorajando Para que eu volte aqui novamente, traga um pouquinho de conhecimento, traga um pouquinho de tudo que a espiritualidade me intui Me autoriza e me ensina para que eu possa trazer aqui para vocês E hoje pessoal eu vim trazer para vocês um pouquinho de conhecimento e também para dizer para vocês sobre o novo ano Passou as festas, o que a gente faz para se proteger no comecinho do ano Então pessoal eu trouxe aqui para vocês uma dica bem bacana que eu uso logo no primeiro dia do ano É um sabonete Então eu tenho aqui um sabonete amarelo Aqui se vocês prestarem atenção tem uma moedinha e aqui tem um pedacinho de canela Tá vendo? Canela em pau Então eu faço isso no sabonete e eu deixo ele na minha saboneteira Tá bom? Dá para lavar as mãos, dá para deixar de enfeite Mas o importante é que você carregue realmente né A canela em pau ela traz realmente fartura, prosperidade A moeda também Então qualquer sabonete de qualquer cor Eu tinha esse amarelo que também representa o sol, que também representa ouro Então eu fiz nele tá? Então o que eu faço? Eu deixo na minha saboneteira Tanto eu quanto as visitas, quanto os familiares Dá para lavar as mãos Com o tempo, quanto mais você vai lavando as mãos Vai saindo a canela, vai saindo a moeda Mas o importante é a energia Então quando você fizer esse preparado aqui de pegar um sabonete De colocar uma moeda, de colocar um pauzinho de canela Vai realmente pedindo prosperidade Pedindo para que todas as vezes que você lave as suas mãos Você atraia realmente esse fluxo do dinheiro, da abundância Tá bom pessoal? Isso é uma dica muito boa para o comecinho do ano Para o novo ano que está chegando Então você já pode fazer e deixar na sua saboneteira Tá bom? Isso vai ser muito bom, tanto para você, para os familiares Quanto para as visitas que chegam, né? E também se você não quiser usar Quiser deixar de enfeite Você pode deixar de enfeite lá na sua saboneteira Num cantinho lá do seu banheiro Que também vai ser bem legal Tá? Isso é uma dica ótima É bem bacana Eu sempre uso, sempre ensino para as pessoas Quanto mais você vai lavando as mãos Mais você vai atraindo tudo aquilo que você magnetizou Que você pediu, que você transferiu Tá bom? Para esse sabonete Outra coisa pessoal Eu vou explicar para vocês Eu ensinei aí como tomar um banho Para se descarregar Para fechar, né? O seu ano Então eu vou ensinar aqui um banho Para você tomar logo no começo Nos primeiros dias Ou no primeiro dia, né? De 2020 Algumas pessoas, né? Têm o hábito de tomar um banho de cheiro Como a gente fala, né? Um banho de colônia Ou um banho de alfazema Gil, o que é mais indicado? Um banho de cheiro normalmente Ele é feito assim Ou com a lavanda Ou com alfazema Ou você pode estar fazendo com o seu perfume mesmo O perfume da sua preferência Você pega lá um litro de água E aí você borrifa Ou você pinga algumas gotas do seu perfume E você joga no seu corpo Então realmente ele vai te dar uma atração Algumas pessoas na Bahia, por exemplo Têm o hábito de lavar as escadarias, né? Com o banho de cheiro que a gente fala Com a água de cheiro Então você pode estar realmente Trazendo para a sua vida o seu perfume O perfume da vida Mas também se você não tem um perfume específico Se você não tem a lavanda Se você também não tem alfazema Gil, o que eu posso fazer? Faz um banho de açúcar, né? Pega ali uma colher de açúcar Uns dois litros de água, né? Coloca ali no fogo para ferver um pouquinho Deixa esfriar Aí sim, você joga do pescoço para baixo Pedindo doçura Pedindo que a sua vida seja mais leve Que você tenha aceitação Que o seu ano seja mais tranquilo O importante, pessoal É vocês tomarem um banho leve, tá? O importante é vocês tomarem um banho Realmente assim Para trazer essa leveza para vocês Para trazer essa doçura Esse perfume da vida Para que vocês realmente comecem o ano bem Então assim Nada de tomar um banho de erva pesado Até porque você já se descarregou Você já se blindou Então começa um ano com leveza, tá bom? Você pode estar tomando esse banho de alfazema Que eu disse Gil, eu não tenho alfazema Então toma banho de lavanda Também não tenho a lavanda Então toma um banho de cheiro Com o seu perfume Com as gotas do seu perfume Gil, não tenho um perfume Porque eu não posso Eu sou alérgico Então eu uso cada dia um perfume O que eu faço? Faz o banho de açúcar Tá bom, pessoal? O importante é que vocês façam um banho Logo para o comecinho Para os primeiros sete dias do ano Para que vocês comecem realmente Com uma leveza Com muito axé Com muita firmeza E atraindo para vocês Tudo o que vocês desejaram Tudo o que vocês pediram E tudo o que vocês vão conquistar Tá bom, pessoal? Um beijo de luz para vocês Feliz 2020 Gratidão por vocês estarem aqui comigo E namastê Um beijo de luz para vocês